E aí, conta um pouco para nós do projeto. Então, aí cara, eu tenho um projeto ali ainda, tipo assim, a gente está fazendo ali, igual eu falei, a gente conta com colaborações, estou fazendo um fogão a lenha, que é um dos primeiros projetos, preciso cobrir um lugar ali, fazer um fogão a lenha, para me entregar sopa para rapaziada que mora na rua. Só que a minha intenção, o para que que eu trouxe do projeto Vida Salvando Vidas é eu conseguir cada saída dessa que eu... A minha pretensão era essa, que agora eu já não consigo mais, porque eu já estou com a casa cheia. Mas a pretensão que eu tenho é de ir até as Cracolândias, é porque eu sei que todo lugar tem uma Cracolândia aqui, todo lugar. Mesmo que a cidade... Mesmo a cidade, mas eu quero subir aí até a Cracolândia lá de São Paulo mesmo, da capital, quero ir lá. Quero fazer um trampo lá, nem que o senhor tiver que pousar na barraca, irmão. Entendeu? Para mim fazer uns vídeos, para mim fazer uma matéria legal lá, eu quero ir lá caracterizado, eu quero entrar dentro. Eu sei que eu corro o risco, né, em algumas Cracolândia e pá, já corro o risco que alguém veio com equipamento, os caras falam que eu sou polícia, pô. Só que aí eu também tenho conhecimento também, eu sei onde tenho que chegar e com quem falar para mim entrar. Entendeu? E eu também não tenho medo de falar com ninguém, para pedir o espaço para que eu vou filmar ali e vou falar qual é a intenção da filmagem, tá ligado? Eu vou mostrar ali qual é a característica do projeto, né, eu estou ali para tentar salvar uma pessoa pelo menos. Entendeu? Então eu vou chegar até os traficantes que tem lá, o pessoal que toma conta na parada e eu sei onde eles estão. Também até na nova aqui também, nós já sabemos onde eles estão. Entendeu? Então é só chegar neles, trocar uma ideia com eles na boa, porque eu sei que tem vários rapaziados que fazem um trabalho lá também, que não é filmado, entendeu? Mas tem um rapaziada que consegue filmar. Entendeu? Então, eu também vou tentar. Aqui, o meu desejo legal, agora o real mesmo é chegar aqui até São José do Rio Preto, na Praça do Calçadão ali, aonde eu tive ali uns dias ali e eu vi uma rapaziada e dá para fazer umas abordagens da hora. Eu vou chegar igual eles ali também, eu vou ser todo caracterizado e vou chegar junto. Obrigado.